De um dos dois, se matar com um só, o outro leva o outro pra salvar e eu levo a arma. Se não matar, eu não quero. Eu gostei. Irmão, olha só, olha só, você não tá entendendo. Vamos fazer o seguinte, vamos testar na vida. Aí, ó, aí, ó. Pegou, pegou. Aí, ó, aí é foda. Apaga aí, ó. Vou querer, vou querer, vou querer. Vou querer. Não, relaxa, cara, foi só pra testar, tá de boa. Passa aí. Qual é o pix, meu irmão? Gostei dessa, arma é boa. 10.545. 10.545. Não paga do rodo, ele acabou de voltar do hospital, falo mesmo, foda-se. Tô zoando. Não, quer isso. Aí, Pires. Ah, não, eu não quero o toque não, eu quero a arma, porra. Me dá logo. Eu tenho aqui. É, porra, eu sou teu escravo pra ficar, ele trocar essa porra. Pires, para de fazer drama, cara, levanta aí, cara. Dá arma pra ele. Me dá aí, me dá aí, Marcão. Aqui, ó. Dá o ferro aí. Depois a gente leva lá pra conhecer a nossa casa, cara. Eu quero a bala também, Marcão. Ixi, bala lá tá sem, viu, cara? Não, porra, que isso? Vamos fazer o seguinte, aqui tu é nosso parceiro. É, porra, parceiro. Aqui, ó. Pronto. Aí. Pires, para de frescura, cara. Levanta aí, dá de borracha. Manda aí, manda aí. Não, esse Pires aí tá do rodo, manda ele levantar aí. É de borracha? Não, não, não. Mano, não quero, não funciona. Não, 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 já pegou. Não funciona, não funciona. Funciona? Mano. Pegou no cara ali, ó, pô? Pegou, pegou. Viado, essa, mano, essa aqui eu fui enrolar. Ô, de Costa, olha só. Mano, não funciona, viado. Você viu que eu botei a de borracha e não foi, ô, de Costa. Essa é no Marcão, tá? Essa é no Marcão. Mano, eu vou ter que estar nela, mano. Ô, não, você tá sem camisa. Eu vou conseguir te ver aqui. Funciona, é boa, é boa. É boa, é boa. Vou pagar. Qual é o Pix? Qual é o Pix? Em cima de moto funciona, viu? 5145. 5145. Tá top. Ah, não, me dá um suco aí, vai, mano. Pô, levanta aí, família. Eu vou parar de fazer drama vocês aí, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vou falar que nunca tomou tiro de dois. Ô, de Costa, de Costa. É o momento de Costa. Tu lembra que ela falou que eu devo a vida a ela, que ela me salvou? E se eu salvar ela agora, irmão? Vai ser um romance, né, cara? Porra, não vai criar? Mano, vou puxar a moto, pera aí. Bora, bora, Marcão. Moça, valeu, rapaziada. Qual foi? De Costa também, que não conheceu. Mas tá com uma casa ali de anão ali. Ô, que isso? O que foi? O que foi? Mas tá com uma casa de anão ali embaixo ali. Quiser conhecer a casa daqui a pouco. Top, viu, mano? É mesmo, viado. Eu vou lá, eu vou lá. Quer lá conhecer? Eu vou lá. Eu vou lá. Deixa eu só fazer uma besteira aqui. Vamos, fica até as horas aí. Daqui a pouco tu vai lá. Fechou. Em mim não. Em mim não, Bruno. Ô, de Costa. Cara, vai ser o grande recomeçado. Mas eu preciso de uma corda, velho. Eu tô sem corda. Eu boto ela aí, aí tu chega lá e dá uma bicuda na... Tá, beleza. Valeu, Danilo Corrêa da Cruz. É nóis, hein, moleque. Ô, de Costa. Hum. O que é que tu acha, mano? Ó. O quê? Caralho. O que é que tu acha da gente, mano, mascarar... Salvo o Pires, que morreu. Fica você, Edura, mascarado. Aí a gente salva ela no hospital ilegal. E aí vocês ficam com a arma apontada pra ela. Eu chego, tipo... Como se fosse uma briga entre a gente. Eu salvo ela. Tipo uma cena de herói, mano. Caralho, você... Será que não seria mais emocionante não pra ela? Cara, você... Mano, caralho, você é foda, mano. Por isso que eu sou seu fã, irmão. Porra, vamos fazer então? Vambora? Vamos. Vou salvar o Pires primeiro. Tá, então vamos lá que eu vou te seguir. Vambora. Vambora. O do rodo. Qual foi? É o destino. Eu já tô com duas adrenalina aqui. Parece que era o destino. Vamos. Entra na rádio, então. Entra na rádio. Entra na... Ah. Trinta e set... Eu não tenho rádio. Eu não tenho rádio. Boa, mano. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tá na escudo, irmão? Alô, alô, alô. Vambora, vambora. Só vai. Agora foi legal lá. Mano, ela vai ficar batendo no pé falando que ela namora, que não sei o que. Fala, mano, quem namora é você, não eu. Já dá a letra. Tá, tá. Você... Mas isso aí, tu acha que não... Ah, irmão, volta pra botar na moto. O que que ela... Eu acho que ela tá respirando ainda. Ela deu uma cabeçada aqui. Ela pulou da moto, mano. Mano, ela tá respirando ainda de costa. Vem rápido. Ela se jogou, mano. Mano, tá acabando a gasolina de costa. Tá pipocando, viado. Vamos pra um posto. Vamos pra um posto rápido. Calma, eu vou por um pouquinho aí, pera. Sai da moto. Não tem um pouquinho, não. Aí, foi. Dei. Boa. Caralho, Digo, 10 centavos de gasolina, tu botou? Não, anda um pouquinho. Não, tá fumaçando aí. Tu botou 10 centavos só. Ah, não. Agora foi, agora foi. Pegou, pegou. Bora, bora. Porra, deu só um choro, mano. Na gasolina, achei que... Porra.